E fala galera, aqui se fala o Gabriel trazendo mais um vídeo pro canal E hoje é o primeiro vídeo de Roblox, eu tô gravando esse vídeo pelo celular E assim, eu jogo Roblox pelo computador, só que eu não consegui achar nenhum gravador de tela pelo computador Aí então eu decidi gravar pelo celular normal mesmo Bom, o jogo de hoje é o King of Legacy, que é um jogo que atualmente eu tô bem viciado nele Tanto que eu já assumi o 2629 E eu decidi começar uma nova série aqui, que é mostrando todos os estilos de luta desse jogo, do King of Legacy E o primeiro de hoje é o Cyborg, que é o estilo de luta do Frank, lá do One Piece Bom, eu vou fazer uma showcase dele, mostrando os ataques dele E também eu vou mostrar como pega ele Bom, primeiro eu vou mostrar como pega ele A gente começa, bom, no caso eu tô aqui no Baratie, né Na ilha lá do restaurante Deixa eu vir aqui na forma dragão pra voar Aí ó, você pega ele lá na ilha do Arlong, na Shark Island Aí ó, ali atrás tá o Baratie Você vem aqui na ilha da Marinha Eu chamo de ilha da Marinha, né A ilha lá, onde o Luffy ficou do Tozoro Aí, aqui na frente Não, pera Aqui é a ilha do Bug Pra lá, então É a ilha do Arlong É, ali, ali, ali Ali é mesmo a ilha do Shark Island É a ilha de nível 180 pra cima Chegamos, ó, Shark Island Deixa eu sair aqui da forma dragão Aí Bom, quando vocês chegarem aqui Vocês vão Pera aí, deixa eu aumentar aqui Tá bem fundo Pronto, agora sim, bem olhando Quando vocês chegarem aqui Vocês vão subir essas pedras aqui E lá no topo Encostado nessa árvore aqui Vai ter um PC Que vende um estilo de luta Ciborgue Esse daqui Half Robot Aí você fala com ele, né Ele vai falar das coisas Tá, 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 tá Aí vai aparecer pra você comprar Ele custa um milhão de beli De, de money, dinheiro E, pra mim, é Quando eu já comprei ele Eu não vou precisar pagar de novo, né Inclusive eu já tô com ele aqui Aí você clica aqui em intercepte Aí E, bom Esse daqui É O Cyber Agora eu vou começar a mostrar As habilidades dele Vou mostrar aqui mesmo Na Na Shark Island Que eu acho que tá bom Vamos lá no Não Nos NPC Deixa eu ativar aqui Aqui Tá aqui do armamento Não vai ter que usar Do No Hacking da observação, não Vou ter que ver que são bem fracos Aqui, né Bom É Esse é o tapa normal dele, né É Ele luta só com socos Nossa senhora Dois Dois soquinhos Já mata o bicho aqui Ah, galera Como vocês podem ver aqui Em status Eu Tenho Mil quinhentos E dezesseis Status em meli Que é Bicho de luta E tal Combate É Eu vou Eu tô começando a upar meli Porque, assim Eu não sou espadachim E também Eu não uso Muitos fãs de luta Eu só uso Más fruta mesmo Tanto que eu tenho Más fruta E Defesa, né Mas bom Esse é o tapa normal dele E depois da minha primeira habilidade Que é o Z O Z É o Iron Boxing Aí, ó Você seleciona Nossa, galera Me desculpa Porque, tipo Eu sou totalmente Desacostumado A jogar pelo celular Mas, bom Eu acho que você tem que Se selecionar Apertar aqui no Uzi, né Aí você segura Aí Pera Não, não, não Acho que não é isso, não Ah, galera Não tá indo Mas, bom Basicamente Eles são Eu não sei porque Que não tá indo Acho que bugou Mas É só você vir aqui no Uzi E segurar E são, tipo Vários soquinhos Esses soquinhos Não danam nem inimigo Depois é o É o X Que é o Ai Choque Que é esse daqui, ó Bem daorinha ele O Ai Choque Deixa eu tentar ver Se eu acionar de novo Aí, ó Deu pra ver um pouquinho Que são vários soquinhos Esses soquinhos dão um daninho Daora no No NPC Finalizando aqui com o Ai Choque Bom Depois do Ai Choque Então Vem o Radical Bin Que é o C Aê Acho que eu solucionei certo agora 3, 2, 1, ó Peraí Deixa eu mirar no bicho Aí Aê É muito massa Esse Radical Bin Deixa eu finalizar aqui No Ai Choque Nice Bom Depois do Deixa eu testar aqui só mais uma vez O Radical Bin Aê Ainda não tá funcionando Mas bom Depois então vem o Overload Que basicamente é Você seleciona ele E vai segurando E quanto mais você segura Ele vai carregando Mais dano Ó Tá reunindo Quando chegar em 90% Vai explodir Ó Explodiu Bom Quanto maior você segura Maior vai ser a explosão Mas o único problema É que quanto maior é a explosão Mais você perde vida Por exemplo A minha vida desceu de 40 mil Pra o que? 10 mil agora Mas tem uma skill aqui do estilo de luta Que é a última skill Que é o Selfie Reply Olha isso Que apelão Cara Basicamente você se cura E é por isso que esse estilo de luta É um dos mais usados Justamente porque Você se cura Cara É muito apelão Por exemplo Você tá com vida baixa No PVP Você só vem Se cura aqui rapidão Mano É muito bom isso Velho Essa capacidade de cura dele Mas Bom Eu sou tão um pouco triste Nisso né Porque não deu pra mostrar Muito bem aqui O Iron Boxing Que é a primeira skill Acho que bugou mesmo Mas bom galera Esse é O primeiro vídeo da série Que é mostrando Os Cyborg Espero que vocês tenham gostado E é isso Obrigado pelo Se inscrevam aí No canal Deixem o like Valeu Falou